Sobre o Brawler. Isso aí mesmo. Ó, 0,0101% de ganhar um Brawler lendário. Aí, abriu uma caixa, nem lembro qual que era. E tã-dã! Brawler lendário. Essa aqui ela é muito boa. E aí, vai jogar? Aham. Entendo tudo. Sei de tudo. Fala aqui. Não. Fala aqui. Ela é meio apelona, pra falar a verdade, porque ó. Vou perder. Gente, ganhou lendário pra perder? Não, porque viram dois me atacando de uma vez, aí não tinha como. Ah, lendário fuleiro. Não adiantou nada. Não, mas é porque tem que ter habilidade. Ah, tá. Não adianta ter o lendário e não ter habilidade. É. Ih, ferro, deu ruim. Não deu muito certo. Então, esse lendário fuleirou. Errou. Acabou já o lendário? Como assim, acabou? É o personagem que eu desbloqueei. Ah, eu sabia. Eu tinha morrido, tinha acabado. Agora eu entendi tudo. Mas eu entendi que você não entendeu nada. Hum, entendi sim. Então, aí. Aí recupera a vida. Só que eu entendi de um jeito diferente. Aí. Pronto. Agora sim eu ganho. Aí eu vou ficar mais forte. Aí. Se não, eu já tô bem forte. Achei. Ganhei. Hum, sabia. Parabéns. Obrigada. A cara de pau do menino. A cara de pau. A cara de pau do menino. Ai. Ai. Aí, lirrotei. Hum. E aí. A cara de pau do menino. Agora sim. Vou esperar carregar a munição. Oi. Corre, corre, corre. Agora sim. E esses negócios, veja o que é fumaça? É, isso aqui é uma fumaça tóxica e esse aqui que fica flutuando, dá mais força. Hum. Oi. Tá cheio. Aí. E o que ela falou? Cuida do galo na cabeça. Ele vai cantar amanhã cedo. É. Aí. Por enquanto, esse eu tô nesse brawl, esse que eu tenho. Um pouquinho. É, tô vendo. Acho que é outro lendário. O que que ela falou? Não lembro. Agora ela falou que... Ela falou quente, 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 quente. Por causa do fogo. Eu sabia. Eu não sabia. Eu sabia sim. Eu sabia. Aí. Pode jogar? Pode jogar? Tchau. 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 E é agora. Pronto. Agora só falta derrotar mais uma pessoa. Ali. E de nada mais estava lendo. E de nada mais estava lendo.